Muitas manchetes surgiram na quinta-feira, dia 2 de janeiro. Os títulos, porém, eram variados. Inclusive, até mesmo canais católicos denunciaram o Papa. Poderia um homem que se diz substituto de Cristo, o vigário de Cristo na Terra, tratar um semelhante dessa maneira? Mas então, o Papa seria um mero mortal, um ser humano como eu e você? Ou pior do que isso, o próprio anticristo se revelando a si mesmo? Segundo o próprio Papa Francisco, graças a Deus não existem selfies da alma. Pois elas poderiam revelar coisas terríveis a respeito dos homens. Para crescer, não podemos nos mirar no espelho. Graças a Deus, não existem selfies da alma. Seria essa a verdadeira aparência do Papa? Talvez o, entre aspas, Santo Padre, não seja assim tão santo. De fato, o Papa não é infalível. Roma não muda. A Bíblia nos diz que o leopardo não pode mudar suas manchas, assim como a igreja romana não pode mudar quem ela é. Cristo, quando tocado pela mulher com fluxo de sangue, não bateu em sua mão. O Papa é a contrafação de Cristo, o oposto, o anticristo, porque se faz passar por piedoso, quando na verdade não é. Se fosse a mulher com fluxo a tocar no Papa, levaria, sim, umas boas palmadas em suas mãos. Se a intenção da mulher era se curar de alguma enfermidade, tocando o Papa, o que ela ganhou, na verdade, foi uma vermelhidão causada pelos tapas. Depois, mais tarde, é claro que o Papa pediu desculpas publicamente, alegando que aquilo que fez estava errado. Mas será que ele se confessou também com algum outro padre? Dia, antes da missa, o líder da igreja católica pediu desculpa pela reação que teve com o Maciel. Francisco diz ter perdido a paciência. A paciência do amor. O amor faz-nos ser pacientes. E com frequência perdemos a paciência. Eu também. E peço desculpa pelo mau exemplo de ontem. Será essa uma boa oportunidade para o Papa usar o novo aplicativo católico para examinar sua consciência. Não é a primeira vez que o Papa revela a si mesmo como sendo o anticristo. Ele já fez isso quando recomendou enfaticamente que as pessoas lessem o livro chamado O Senhor do Mundo, que trata justamente sobre o reinado do anticristo na Terra. Não somente ele, mas seu antecessor também, o Papa Bento XVI. Isso para desviar a atenção dele mesmo como sendo o anticristo. Pois neste livro, o anticristo é um político americano. E o Papa, no final, é aquele que vai salvar o mundo da sua influência maligna. Mas, de acordo com as profecias, sabemos que a verdade é justamente o contrário, o oposto. Pois o anticristo precisa ser também uma figura religiosa, pois vai se assentar no trono de Deus e se opor a Deus, segundo Tessalonicenses. Além disso, o livro foi escrito por um anglicano que posteriormente se tornou um sacerdote católico. Então, podemos entender o motivo de colocar o Papa como sendo o salvador do mundo. Recentemente, o Papa também se envolveu em uma polêmica alegando que Jesus, enquanto andava na Terra, não era Deus. Obrigado. Não, não por exemplo. Eu tôashi. Eu tôashi. Eu tô caliber. Eu tô